Ô Caio, meu pecado me achou. Acha sempre, meu filho. Minha fama foi conhecida. É, como eu li hoje aqui em Provérbios. Não escolhi as melhores palavras. E agora, Caio, eu devo seguir em frente ou tentar reparar os erros cometidos? Bom, quando os erros cometidos são reparáveis, Jesus disse, deixa no altar a tua oferta e vai procurar o teu irmão. E vai procurar. Quando eles são reparáveis. No mínimo, a gente vai pedir perdão. Não é criar uma autojustificação, não. Nem dar uma explicação para a nossa canalice, não. A gente, pura e simplesmente, se apresenta e diz, eu errei, eu pequei, me perdoa. Se o teu irmão te perdoar, tu ganhaste o teu irmão e a vida segue com ele. Se o teu irmão disser, olha, eu te perdoo, mas não quero mais convívio contigo. Agradeço o perdão e não o incomode. Siga a sua vida. E se o seu irmão disser, não, você é um grande cínico, eu não te perdoo não. Vai embora. Vai embora pacificado, porque você fez o que Jesus mandou. E vai embora pacificado na decisão e na disposição de deixar de ser um louco, um insensato, um imbecil, um idiota, um tolo. Conforme a linguagem do livro de provérbios. E siga. Vá, não peques mais, não repitas mais isso. Não sejas precipitado. Cuida bem do que tu dizes. Não fica tentando ser espertalhão, porque tu serás descoberto e conhecido. Envergonhado e terás, se viveres assim, o que o livro de provérbios diz é, Tu terás que mudar todo o tempo. E a tua vida em cada lugar será curta, porque logo de novo tu serás outra vez descoberto. Pela loucura da tua insensatez que não para de te acompanhar, porque ela habita teu coração. Então, converte teu caráter, teu entendimento, teu coração. Aprende o evangelho, não é só questão de calar a boca. A questão é de converter o caráter, para que da tua boca emane o que é bom. E não o que é mau. E não o que é destrutivo. E não o que é mentiroso. E não o que é insensato. E não aquilo do que você tem que toda hora voltar atrás. De manhã diz uma coisa, à tarde diz que não foi bem assim. E à noite diz que nunca disse isso. Eita. É, como a gente vê em volta de nós, cada vez mais sendo praticado.